As pessoas costumam ter noção do que é o perigo fora de casa, na rua, mas na internet as pessoas não tomam tanto cuidado com relação à informação que está compartilhando. Às vezes o pessoal, quando vai criar uma conta em uma rede social, tenta colocar o máximo de informação possível, o máximo de informação pessoal, e isso na minha opinião é errado, não é interessante, por mais que a pessoa sinta vontade de compartilhar a informação, você tem que saber com quem você vai compartilhar e que tipo de informação você está compartilhando. Então, se você não tem nenhum tipo de filtro para a privacidade, pode ser que essas informações caiam nas mãos de pessoas erradas. Não existe nada que seja 100% seguro. A segurança é uma sensação, ela é um estado de espírito, você se sente seguro, mas não quer dizer que você vai estar seguro. Então, a gente tenta sempre pensar que existe uma outra pessoa do outro lado do computador que está tentando ver a minha informação. Então, será que essa informação que eu estou compartilhando é realmente necessária? Falar que existe um sistema seguro também é uma coisa assim, bem... é uma ilusão. Falar que existe um sistema 100% seguro. O que existe é um sistema em que você vai utilizar ferramentas de segurança para tentar minimizar o impacto. Por exemplo, você pode utilizar antivírus para manter o seu sistema sempre atualizado, atualizar software, atualizar o próprio sistema operacional. Então, sempre procurar atualizações de segurança. A gente até fez uma brincadeira com relação ao título da palestra para que se tornasse chamativa, né? A melhor situação, o melhor caso de enviar luz é pessoalmente. Você tem certeza de que ninguém está gravando e que se alguém tirar uma foto, aquela foto você não consiga se identificar na foto. E assim ficou CHRISTMAS quite enfim.